No dia 12 de junho é o dia mundial de combate ao trabalho infantil. Em Birigui, 31 casos de trabalho infantil foram identificados nos últimos meses. Durante essa semana, diversas ações estão sendo realizadas na cidade. Hoje, uma mobilização de enfrentamento ao trabalho infantil na praça do bairro Santana foi realizada. No local, teve distribuição de materiais informativos referentes ao tema, além de brinquedos, pipoca e algodão doce para as crianças, com o objetivo de valorizar a importância do brincar. Qualquer tipo de trabalho no Brasil é proibido para menores de 14 anos. E a partir desta idade, só é permitido na condição de aprendiz, sendo aí assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0800 771 8664 ou o Disque 100.